Olá pessoal, tudo bem? Altair Alves da Soluzione Contábil. Agradeço bastante a interação de todos vocês, nos nossos vídeos, vocês que têm assinado o nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar dos riscos tributários que você está correndo em relação à venda com cartão de crédito. Muitas pessoas, muitos empreendedores, muitas pessoas físicas que têm usado o cartão de crédito, o cartão de débito para receber a sua prestação de serviço, para receber a venda do seu produto, têm corrido alguns riscos. E nesse vídeo eu vou falar com você sobre esse tema. A Receita Federal já faz alguns, provavelmente uns 4, 5 anos, a Receita Federal já começou a monitorar todas as vendas realizadas ou prestação de serviço realizadas com cartão de crédito. Então ela criou uma obrigação para a operadora, para a gestora do cartão de crédito, para informar para a Receita Federal tudo o que acontece em relação à venda no cartão de crédito. Então toda essa movimentação, através de uma declaração, é enviado pela operadora do crédito para a Receita Federal e fica lá na base da Receita Federal. Depois, as empresas também, vamos falar da pessoa jurídica, ela entrega suas declarações e tem lá o seu faturamento que ela indica que ela recebeu. Então, eu recebi durante o ano de 2016, por exemplo, eu recebi 100 mil reais da minha prestação de serviço. só que você recebeu o cartão, só que esses 100 mil que você está informando não é o que realmente aconteceu. Você faturou mais, mas você não emitiu nota e você até passou no cartão. Só que você passou 150 mil reais no cartão e você informou que tem 100 mil de faturamento. O que a Receita faz? Ela cruza essa informação e já percebe de imediato que você está fazendo uma sonegação fiscal de impostos. Então, com base nessas informações, ela vai te notificar. Nós tivemos recentemente, há dois, três anos atrás, já começou a notificação para as empresas, até a empresa do Simples Nacional começou a receber notificação do cruzamento e eles estão aumentando, na verdade, estendendo isso para um volume maior de empresas porque é um cruzamento automático que o próprio sistema faz e ele manda a carta para você falando, olha, se você está em regular, você tem um tempo aí para circularizar e pagar os impostos. Se você está achando que a operadora, por exemplo, informou errado e você comprova que você realmente não faturou isso, você vai lá agendar um horário na Receita Federal e vai lá falar com eles e mostrar e provar com seus documentos que você está certo. Normalmente, a operadora do cartão está certa e aí você é obrigado a se regularizar. Então, ainda tem, pode vocês nem acreditar, alguém não acreditar, mas ainda tem empresários, ainda tem pessoas que vêm faturando, que vêm usando o cartão de crédito e não vêm declarando. Então, é importante que você entenda que a Receita Federal pode cobrar os últimos cinco anos. Então, mesmo que você fez um negócio, alguma transação em 2000 e... Nós estamos em 2016, até 2011, 2012, você está ainda na linha desse cruzamento. Então, é importante que você vá aos poucos se regularizando e para isso você procura o seu contador para conversar com ele, exponha aí as suas necessidades, não tente esconder nada. Eu vou até gravar um vídeo que você não deve esconder nada do seu contador, porque ele é uma pessoa que pode te orientar, que pode levar o conhecimento necessário para evitar problemas da sua empresa ou da pessoa física com a Receita Federal, porque da Receita Federal, praticamente hoje, ninguém esconde nada. É só uma questão de tempo e uma questão de prioridade para que ela possa chegar em você, se caso você também estiver fazendo alguma coisa de errado. Então, fique atento em relação ao uso de cartão de crédito, você que recebe em pessoa física e você também que recebe em pessoa jurídica, porque realmente agora o cruzamento está cada vez mais profissional, cada vez mais eficiente e vai com certeza gerar um cruzamento que se você estiver irregular vai te gerar muitos problemas, tá bom? Foi só essa dica realmente do uso do cartão de crédito. Não deixe de compartilhar os nossos vídeos, esse vídeo vai ajudar pessoas que você conhece, seus amigos, compartilhe aí no WhatsApp, no Facebook, enfim, nas suas redes sociais para que esse vídeo alcance mais pessoas também e nós podemos ajudar também assim um número maior de pessoas, tá bom? Não deixa de se inscrever no nosso canal e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!